Olha como é fácil fazer um bolo de milho cremoso. Coloca lá no liquidificador 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara dessa de chá de óleo e 1 xícara da grande de leite. E aqui eu tô usando 2 espigas de milho verde, mas você também pode usar o milho em lata. Aí adiciona 9 colheres de sopa rasa de fubá. E não tem segredo, gente, esse bolo é muito fácil, é só bater tudo aqui no liquidificador pra até misturar bem os ingredientes e você deixa pra misturar por último 30 gramas de queijo ralado, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí você vai mexendo a mão, não pode bater agora, senão seu bolo não vai crescer. Aqui eu untei uma forma com margarina, açúcar e canela. Se você for desenformar esse bolo, eu sugiro que você passe bastante margarina que é pra ele não ficar grudado na hora de desenformar. Coloquei lá na forma a mistura do bolo e vamos levar pro forno a 180 graus por 40 minutos pra ele ficar assim cremosinho. Vai acompanhando pra não queimar. Depois de pronto, fica assim, fica uma delícia, gente. Aqui eu gravei pra vocês, já tava na metade da forma de bolo e ele foi embora rapidinho por aqui. Fica muito gostoso, faz aí também. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima receita!